Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre mais um vinho da Vim Import, tá? O vinho escolhido de hoje é esse fantástico Barbera Dash da Desane. A vinícola Desane, ela tem vinhedos cultivados na região do Piemonte. Pra quem não sabe, a Desane, ela faz vinhos já há três gerações e ela tem como principal parceiro a vinícola Roca, que é o nosso grande parceiro da importadora, né, como importadora da Vim Import. E a vinícola Roca, ela faz vinhos já há cinco gerações. Visando isso, eles acabaram se unindo porque o que remete a ele, o que une a eles, são três pilares, que é a paixão, a tradição e a família. Então, eles partem desse mesmo princípio e uniram forças para criarem vinhos fantásticos, tá? Então, esse Barbera Dash, ele se destaca dos demais Barberas por alguns quesitos. Pra quem não sabe, Barbera Dash é o estilo clássico da região do Piemonte, que é a uva Barbera plantada na região de Aste, tá? Um destaque principal também pra vinícola Desane é o DOC DOCG, né, o DOCG dele, que é uma denominação de origem controlada e garantida, tá? Pra você ter isso no teu rótulo, você tem especificações e uma legislação com testes que tem que ser comprovadas pra permitir você colocar isso no teu rótulo. Então, eles passam por um rigoroso controle de qualidade, um rigoroso controle de plantio para poder estar produzindo isso. Outra informação bem interessante é que ele foi medalha de ouro pelo Gilbert e Gaillards 2018. Pra quem não sabe, essa revista, ela é uma das principais revistas da França como sugestões de vinhos, tá? Então, tá listado como indicação neles, é muito importante aí pra vitivinicultura e para enaltecimento mesmo da vinícola. E outro interessante é esse Barbera, né, que os vinhedos da região do Piemonte são vinhedos próprios, então eles têm todo um controle na produção do vinho. Tanto que a produção desse vinho, ela é feita de forma manual, as podas são feitas de formas controladas, então o vinho, a videira, ela dá uma quantidade menor, né, eles fazem a poda pra fazer uma quantidade menor. Para o quê? O que isso significa para o vinho? Então, o vinho vai ter muito mais, as uvas vão ter muito mais características e qualidade, porque ela não vai ter uma grande quantidade, ela tem uma quantidade concentrada. Então, passamos os nutrientes necessários para uma quantidade de uva bem mais concentrada, tá? Além disso, ele tem 12 meses em barrica de carvalho francês de primeiro uso, então ele vai ser um vinho com essa passagem, então ele vai ter mais complexidade, ele vai ser mais macio e vai trazer notas bem diferenciadas para esse vinho. Particularmente, esse é um dos vinhos que eu adoro indicar como presente, tá? Por conta dessa, além da complexidade dele, do quão volumoso e equilibrado no paladar ele é. Então, ele acaba não assustando, então é uma boa opção para quando você não tem muita certeza do paladar, da pessoa que vai receber esse presente, ele é uma boa indicação, porque ele não vai ser agressivo, né? Então, na taça ele vai apresentar uma coloração rubi com reflexos vermelhos, no aroma ele vai ter uma complexidade maior de frutas vermelhas e notas de especiarias doces, e na boca ele vai ser extremamente volumoso, extremamente elegante, com final curto e elegante mesmo. Falei errado isso, a gente corta e depois coloca, então tá. No paladar ele vai ser volumoso, equilibrado, com final curto e elegante. Simplesmente um vinho fantástico, na minha opinião, uma das melhores expressões de Barbera Dash da Safra 2016. Então, fica a dica do vinho hoje para vocês. Você não vai falar das informações de harmonização, vocês querem? Ah, tem que falar, tá gravando ainda? Então vamos lá. E ele vai harmonizar também super bem, gente, com massas, carnes grelhadas, carnes assadas. Então, ele é um vinho muito versátil também e fácil de estar harmonizando. Então, mais um motivo para você estar adquirindo e estar experimentando esse Barbera Dash fantástico.